Fala aí pessoal, beleza? Graças ao pai, meu nome é Ribeiro e trago pra vocês hoje mais um vídeo do quadro Vlog Musical que é o quadro musical que eu trago todo mês para estarmos em um momento de adoração ao nosso Deus e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês, apresentar um louvor que eu mesmo, eu separei, ensaiei e preparei e até coloquei aí no vídeo, vocês vão ver na hora do louvor, uma letra para que a gente possa louvar ao Senhor e vocês possam acompanhar a letra. E essa canção que eu trago para vocês, conforme vocês já viram aí no título do vídeo que é a Jardim da Inocência do Paulo César Baruc. Mas eu quero lhe convidar a participar desse quadro da seguinte forma aí na descrição tem o link da fanpage do canal Ribeiro Vlog. Entra aí, curta e aproveite e deixe seu vídeo lá deixe seu vídeo de você louvando ao Senhor, seja em casa ou na igreja, às vezes você filmou, sei lá, um primo seu ou um tio seu louvando ao Senhor, ou até mesmo, sei lá, um coral. Então, grave esse vídeo e envie para nós que no próximo mês ou que no próximo mês ou em outra oportunidade eu estarei botando esse vídeo aqui no canal para que possamos nos achegar na presença do Senhor. Porque além da palavra do Senhor, o louvor pode fazer a diferença na vida daquele que busca fazer as coisas, que busca fazer o melhor para o Senhor. Então, envie seu vídeo na fanpage para que eu possa separar e estar trazendo para todos aqueles que conhecem o meu canal e possamos estar em união e adoração ao Senhor, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Ah, que saudade, que saudade De ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria Se eu pudesse, voltaria atrás Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Pela escuridão da viração dos dias Pegar em tuas mãos Pegar em tuas mãos e voar Pela imensidão da terra E te adorar Ah, que vontade, que vontade De dizer pra ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Ah, que vontade, que vontade De andar contigo Pela escuridão da всемi Pela escuridão da noite Pela escuridão da terra E te adorar Pela escuridão da terra E te adorar Ah, que vontade De dizer pra ti Tudo que aprendi nesse jardim Aqui contagi de andar contigo Pelo jardim da viração dos dias Pegarei duas mãos e voar Pela imensidão da terra e te adorar Aqui vontade de dizer pra ti Tudo que aprendi nesse jardim Jardim da inocência Jardim da inocência Jardim da inocência Jardim da inocência